Boa noite, Pedrosa e toda a equipe Maravilha. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião. Se vamos ter a votação do tema 209 ainda esse ano, a minha opinião é a seguinte, depende do Nunes Marques. E nós temos que fazer uma pressãozinha, né? Não é assim, não podemos... Nós temos que sensibilizar, né? Nós temos que falar sobre esse tema, nós temos que escrever sobre isso. E uma forma de fazer, a gente está aqui com o nosso link, nosso link aqui embaixo do manifesto em prol do julgamento do tema 209. Então eu preciso que você ajude. Olha, tem tanta gente no tema 209, tem tantos vigilantes. É uma coisa que interessa a todos os vigilantes. Então todos os vigilantes devem se mobilizar para que haja esse julgamento urgente do tema 209. É muito importante, seria muito bom. Seria muito bom esse julgamento do tema 209. Agora no segundo semestre, tá? Então vamos fazer isso. No mínimo 10 mil assinaturas, vai? Nesse manifesto. No mínimo, no mínimo. E aí eu preciso da sua ajuda, não tem como. Hoje a gente pode crescer muito rapidamente usando isso aqui, tá? Porque você passa para um ou outro, passa para mais não sei quantos, participa de grupo. E o seguinte, não é só vigilante que precisa assinar isso aqui, não, cara. Pega na sua família. Pega lá todo mundo. O cara tem CPF, está podendo fazer. Tá? Então, todo mundo na família. O sogro, a sogra, a nora, o genro, todo mundo, os filhos, os netos, os vizinhos, o pessoal da rua, da igreja, do futebol, lá do trabalho. Cara, todo mundo pode assinar. Então você tem que fazer o seu papel. No seu raio de interferência, no seu raio de influência, você, ó, vai lá, pede para a galera contribuir. E cada um vai fazendo isso, cara, a gente cresce pra caramba. E tem tempo. Agora ainda, agosto ainda é negócio. Agosto, setembro, nós tínhamos que estar ali com 10 mil assinaturas, tá? 10 mil assinaturas nesse nosso manifesto, que tem um link aqui no chat. Tá certo, Valmir? A minha opinião é que eu estou apostando que o tema do 2009 entre na pauta do segundo semestre, tá? Com o Barroso de presidente, mas o Barroso não vai mandar nada. Se o ministro Nunes Marques não emitir o voto dele e pedir vistas, pedir vistas não, pedir pauta, não vai adiantar nada. Barroso não vai lá sozinho fazer. Tem que estar o Nunes Marques. O Nunes Marques é o cara que tem que proferir lá o voto dele, ele como relator, né? Então ele prefere o voto dele e, cara, vai pra votação. Vamos torcer. Se for a julgamento agora no segundo semestre, já tá maravilha. Já temos que juntar a mãozinha e dar gratidão, tá certo? Valmir Santos, maravilha, maravilha. O que quem está agarrando o tema do 2009 deve fazer é o novo pedido administrativo. Independente se vai se enquadrar em alguma regra de transição ou não. Fazer o novo pedido administrativo, tá? Para quê? Para correr com dois cavalos. Vai correr com dois cavalos. Vai correr com dois cavalos. Lá na frente, quando chegar, tem dois cavalos chegando lá. E a grande estratégia é o seguinte, que a via administrativa, você recebe os atrasados na via administrativa. E aí, o que você recebe aqui, você abate do que você deveria receber no tema do 2009. E aí você escapa do calote do precatório. Porque o tema do 2009 tem dois problemas. A demora e quanto mais demora, mais acumula valores atrasados. Só que os valores atrasados não vão ser pagos, porque o precatório já está em R$ 84 bilhão e eles não têm como fazer. Ninguém está falando nada, ninguém está dizendo nada e não há perspectiva de pagamento desses valores. Então, o que acontece? Só vai pagar R$ 19 bilhão agora, tem R$ 89 bilhão, vai chegar hoje, já vai passar de R$ 140 e poucos bilhão. Que precatório é o quê? É a forma de pagamento dos valores atrasados, benefícios previdenciários. que o governo Bolsonaro, para ter mais dinheiro no ano eleitoral e fazer a campanha dele, ele criou uma engenharia, mudou a Constituição, que é a chamada PEC do calote. Ele fez um projeto de lei complementar do calote, reformulou a forma de pagamento dos precatórios, e aí ficou bonito. Ficou bonito que tinha R$ 89 bilhão para pagar, pagou só R$ 19 bilhão e o resto ele deu o calote. E agora só paga quem tem acima de R$ 60 anos. E vigilante, se aposenta pela especial, não tem R$ 60 anos. A maioria não tem R$ 60 anos. E aí o que acontece? Não entra na fila. Ou seja, vai ficando para o final da fila, vai ficando, vai ficando, vai ficando. Quando é que vai repagar? Nunca. Então, qual é a estratégia? Fazer o novo pedido administrativo. Mesmo que não, mesmo que não se enquadre numa das regras, você pode, é uma alternativa para você fugir do calote. Legal? Gostou desse conteúdo? Então, eu vou pedir que você faça o quê? Compartilhe com as outras pessoas. É muito importante você compartilhar esse conteúdo com quem precisa receber a informação. Importante também que, se você ficou com dúvida, quer saber mais a respeito, tem aqui acima os dois números de WhatsApp que você vai se conectar comigo aqui pelo atendimento online. E chama sua atenção, aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai encontrar os links das nossas petições e dos nossos e-books, principalmente a das quatro batalhas pela valorização profissional. Te encontro no próximo vídeo.